Fundo cinza, linhas amarelas horizontais se cruzam e formam quadrados sobrepostos. Logo Akbalo. Vídeo tutorial do professor. Três histórias de encanto. Conteúdo elaborado por Andrea Monfren Alves. Olá, professora! Olá, professor! Tudo bem? Neste vídeo, iremos conversar sobre algumas propostas para trabalhar em sala de aula o livro Três Histórias de Encanto, escrito por Sônia Rosa, com ilustrações de Rubem Filho. Livros são um convite à literatura, um mundo cheio de histórias que falam de sonhos, coragem, imaginação, mistério e fantasia. Esses temas, que se relacionam facilmente com as vivências dos estudantes, são uma excelente oportunidade para buscar autoconhecimento e construir relações com o outro e com o mundo. Isso porque a literatura aborda temas importantes para a vida dos leitores e serve como um espelho que permite trabalhar dificuldades da vida real através da ficção, mesmo que ela seja fantástica. Neste sentido, a obra Três Histórias de Encanto trabalha a separação dos pais, a chegada de novos irmãos e a mudança de domicílio através de três protagonistas infantis diferentes. Por meio da história de amizade de Gregório, do encontro de Nina com a mulher misteriosa e da aventura de Antero, a criança constrói sua própria identidade e amadurece a forma como lida com situações difíceis. Por esse motivo, o tema central do livro é autoconhecimento, sentimentos e emoções. Os contos de Sônia Rosa se passam em universos próximos à nossa realidade, mas com elementos sobrenaturais que extrapolam os limites do mundo real. Cada texto é independente, porém, a leitura de todos os textos traz mais significados para a obra. As ilustrações que integram a obra também exercem seu papel, pois incentivam a imaginação do estudante sem jamais revelar todos os elementos fantásticos contidos nas narrativas. A leitura de um livro pode ser muito mais significativa se for explorada em todas as suas possibilidades. Por isso, vamos explorar agora algumas propostas de atividades que podem ser desenvolvidas antes, durante e após a leitura do livro Três Histórias de Encanto. Antes da leitura, convidamos você, professor ou professora, a refletir sobre o gênero textual da obra. Três Histórias de Encanto traz três narrativas curtas, com poucos personagens e apenas um conflito central. Por isso, elas podem ser classificadas como contos. Como mencionamos, o mundo em que esses contos se passam é parecido com o nosso, mas traz elementos fantásticos que, de certa forma, moldam as histórias de Gregório, Nina e Antero. Por isso, podem ser caracterizados como contos fantásticos. Comece o momento de pré-leitura perguntando aos alunos se sabem o que é um conto e se conhecem o conto fantástico. Faça perguntas e deixe que eles compartilhem o conhecimento prévio que tem sobre esse gênero textual. Proponha uma pesquisa do tema conto fantástico, incentivando o protagonismo dos estudantes. Traga alguns exemplos de contos fantásticos ou peça aos estudantes que tragam, de forma a aumentar o repertório cultural da turma. Você também pode explorar com os estudantes os subgêneros do conto fantástico, que incluem ficção científica, terror e fantasia. Na faixa etária dos estudantes, a leitura de imagens é um aspecto importante de aprendizado e formação leitora. Por isso, traga algumas imagens fantásticas que agucem a imaginação dos alunos, como pinturas surrealistas. Peça que descrevam as imagens, os sentimentos que evocam, o que acham delas e até que história eles podem imaginar a partir dessas pinturas. Feita a contextualização do gênero, apresente o livro Três Histórias de Encanto aos Estudantes. Explore com eles a imagem e observe se estabelecem alguma relação entre os dois. Faça o mesmo procedimento para a quarta capa. Em seguida, concentre-se na palavra Encanto, fazendo um levantamento do conhecimento prévio deles, para depois se apoiar nas diferentes definições que podem ser encontradas em um dicionário. Passe, então, para as ilustrações do livro, explorando a história que elas contam. Finalize esse momento de pré-leitura, apresentando a biografia da autora e do ilustrador. Sônia Rosa nasceu no Rio de Janeiro e foi lá que ela estudou pedagogia e se tornou mestre em estudos étnico-raciais. Ela trabalhou como professora, pedagoga e contadora de histórias e também escreveu livros para crianças. Seu primeiro livro foi publicado em 1995. Desde então, ela já publicou mais de 30 títulos. Rubem Filho nasceu em 1969, em Belo Horizonte. Ele sempre gostou de desenhar e, quando cresceu, decidiu trabalhar com artes. Começou no mercado publicitário e como diagramador, mas decidiu se especializar em gravura em metal e litografia, que é quando você usa metal ou calcário para criar um tipo de carimbo e, assim, fazer desenhos em uma folha de papel. Em 1996, ele juntou seu amor por desenhos, livros e crianças e se tornou ilustrador de literatura infanto-juvenil. Já são quase 100 livros publicados. Está na hora da leitura. Como o livro tem três histórias independentes, você pode ler esses três contos de maneiras diferentes. Comece com o conto de Gregório, fazendo uma leitura dialogada em sala de aula. A leitura pode ser feita por você em voz alta ou por alguns alunos voluntários. Pause sempre que achar necessário para incentivar o aprofundamento do conteúdo lido. Gregório é amigo de uma casa. Nessa idade, não é incomum que uma criança tenha um amigo imaginário que possa ajudá-la a superar situações desagradáveis. Por essa razão, essa fantasia precisa ser naturalizada para que haja acolhimento. Converse com eles também sobre as transformações urbanas que acontecem no novo bairro de Gregório. Pergunte se os alunos já observaram isso na cidade onde moram. A leitura do segundo conto pode ser realizada individualmente em casa. Nesse momento, os alunos já estarão mais familiarizados com o livro e poderão explorá-lo sozinhos. Após essa leitura, organize uma conversa em sala sobre os elementos fantásticos da história de Nina. Após ouvir falar sobre uma mulher estranha que passeia perto do rio, Nina a observa abrindo a cabeça para remover seus problemas e conseguir dormir. Estabeleça um paralelo com a realidade das crianças e pergunte se elas conhecem alguma forma que as pessoas têm para aliviar a mente, como meditação, exercícios de respiração, atividades de lazer, contato com a natureza, entre outros. Para o último livro, proponha uma atividade de literacia familiar. Deixe que os estudantes levem os livros novamente para casa e, dessa vez, façam a leitura do conto com algum familiar ou responsável. Isso incentiva momentos significativos com a família e o gosto pela leitura. Se achar necessário, prepare um manual para os familiares ou responsáveis com dicas e orientações para a leitura dialogada. Ao final dessa leitura, organize uma dinâmica em sala de aula para verificar a compreensão dos alunos. Destaque elementos do texto que podem ser discutidos em sala, como o medo que Antero tinha de fazer xixi na cama e o fato de que ele aprendeu a ler mais tarde. Essa é uma excelente oportunidade para que os estudantes pensem nas transformações que experimentaram na vida depois que aprenderam a ler. Com todas as leituras prontas, faça um trabalho comparativo entre as histórias, destacando as características dos contos fantásticos, deixando que os alunos compartilhem suas opiniões e preferências e explorando a diversidade de composições familiares dos três protagonistas. Atividades desenvolvidas após a leitura ajudam na fruição leitora e no pensamento crítico dos estudantes. Três histórias de encanto é uma obra rica em intertextualidade. Por isso, considere realizar também atividades interdisciplinares. Comece explorando novamente as ilustrações do livro. Chame a atenção dos estudantes para o fato de que o ilustrador escolheu não revelar demais os elementos fantásticos das narrativas, deixando espaço para a imaginação do leitor. Em seguida, em um trabalho que envolve a disciplina de arte, proponha a criação de ilustrações adicionais para a obra. Essas ilustrações podem mostrar como os alunos acreditam que seria cada um dos elementos fantásticos que as imagens do livro não revelam. Os resultados finais podem ser compartilhados em uma exposição coletiva. No conto Nina, a moça misteriosa abre a cabeça para aliviar suas preocupações e seus pensamentos na beira do rio. Aproveite esse gancho para perguntar à turma o que eles imaginam que sairia da cabeça deles se pudessem abri-la como uma moça misteriosa. Para que possam concretizar a ideia abstrata de pensamentos, converse com eles sobre os tipos de pensamento que podemos ter durante o dia. Em parceria com a disciplina de arte, explore como as cores podem representar diferentes tipos de sensação. Ao final, peça que eles criem um desenho com representações de seus pensamentos. Após explorar as ilustrações, está na hora de trabalhar o texto. Retome as pinturas surrealistas exploradas durante a pré-leitura e peça aos alunos que criem um conto fantástico para acompanhar algumas dessas imagens. Essa atividade pode ser feita de forma individual ou em dupla e a correção do texto pode ser feita trocando os textos com os colegas. As versões finais dos contos fantásticos podem ser compiladas em uma coletânea. Aproveite o conto de Antero para uma atividade mais lúdica. Retome o trecho que descreve as brincadeiras que Antero inventou para se entreter. Em seguida, convide a turma para experimentar algumas das brincadeiras do personagem do livro. Ao final, organize os estudantes em grupos de três ou quatro e proponha a criação de uma brincadeira que possa ser compartilhada com o restante da turma. Antes de nos despedirmos, um lembrete final. Durante todo esse trabalho, não hesite em consultar o material digital de apoio à prática do professor. Lá, você encontra mais orientações detalhadas, além de conteúdos complementares, com dicas de canções, filmes e livros, para conferir ou apresentar aos alunos de acordo com os temas abordados. Há também uma lista de referências valiosa para a sua leitura. Espero que tenha gostado da nossa conversa. Obrigada pela companhia e ótimas aulas! Legenda Adriana Zanotto